Fala galera, bem-vindo a mais um Bate-Papo 360 e hoje estou aqui com um grande convidado, grande batera, mestre, Rodrigo Skill, batera do Fernando Sorocaba. Fala aí Skill. Beleza, mestre nada, né? Eu sou aprendiz. É, referência para a galera aí. E deixando claro que eu deixei aberto aqui para a galera do Instagram, no meu Insta, fazer algumas perguntas, separei aqui e vamos bater um papo aí legal, né? Vamos. E começando aqui, vamos começar falando quem é o Rodrigo Skill. Certo. Bom, eu sou baterista há quase 22 anos, não, 21 anos para ser mais exato. Cara, eu estou aí, eu trabalho desde os 13, que eu comecei a dar aula com a molecada do meu bairro, depois eu sempre toquei na igreja, com 17 eu entrei na noitada e agora eu estou com 31 para 32 anos, agora eu vou fazer em outubro. Então, já faz quase 14 anos aí praticamente que eu estou na noite trabalhando. Que legal, cara. É isso aí, sou o Rodrigo Skill. E você começou na igreja. Foi. Que bacana. Foi. Que bacana. É, legal. E aqui tem uma pergunta aqui que... Pode ter tatuagem para tocar certeira? Estou zoando. Sacanagem. É mancada, você não tem nada a ver. Isso é uma brincadeira que a gente fez antes aqui. Bom, vamos começar uma pergunta aqui, ó. Você acredita em ter sorte e estar no lugar certo? Aquela frase que a galera fala, né? O cara teve sorte, o cara tem que estar no lugar certo. Fala bastante. Qual a sua perspectiva sobre isso, cara? Cara, eu não acredito nisso. Porque eu acho que alguém que teve sorte e não estava preparado, por exemplo, ele vai cair no lugar certo, só que ele vai ser o cara errado no lugar certo. Então, isso não dura. Sim, sim. Isso não vai, não se consolida. Certo. Eu acredito mais em trabalho, em muito trabalho, e você fazer a sua sorte com muito trabalho, com muito preparo. Porque daí você faz as suas oportunidades. Quando você é um cara preparado, as oportunidades vêm e você está pronto para aquilo. Legal, cara. Então, pessoas... Eu já trabalhei em bandas que eu já vi, cara, cair de paraquedas no rolê. Não estava preparado. E não estava preparado. E aí o preparado envolve tocar bem, envolve a pessoa, envolve as relações. Se você é um cara que não dá trabalho no trampo, um cara que sabe cumprir horário, sei lá. Aquelas coisas básicas. Então, envolve um monte de outras coisas. Mas eu acredito mais em trabalho sério, em dedicação, do que em sorte. Aproveitando, assim, a questão de trabalho que você até fez aqui pensando em uma pergunta. O que o profissional, cara, tem que ter em questão, assim, de... Você falou de horário. Isso daí já é uma questão importantíssima. O que o profissional tem que ter nesse meio, assim, que você acha, cara? Como se fala em postura. Certo. Ó, tem uma coisa que eu, particularmente, sempre apliquei, que é não misturar a minha vida pessoal com o trabalho. Eu sempre fui muito profissional no trampo, assim. Então, eu vejo caras que misturam, sei lá. O cara quer se divertir no trampo. E aí começa a vacalhar, começa a beber. Aí fica ali se expondo com mulherada, sei lá. Umas coisas, assim, que são básicas. Mas é o conjunto da obra. É uma empresa. Eu estou dentro de uma empresa hoje. Eu toco na dupla Fernando Sorocaba. Então, ali é uma empresa. Eu tenho que ser uma peça que funciona. E a peça que funciona, eu não tenho que saber cumprir horário. Eu tenho que tocar todo dia igualzinho. Eu não posso vacalhar no trampo. Eu não posso expor o nome da empresa de modo errado. Entendeu? Então, é uma empresa. É o conjunto da obra. Você tem que se relacionar bem com os seus amigos de trabalho. Você tem que ser um cara de gente boa. Porque eu acho que as coisas andam assim. Quando você é um cara legal, amanhã ou depois um cara que você... Está tocando hoje. Pode estar em uma outra gig. Sim. E aí vão falar assim. Nossa, estou precisando de um baterista. Aí o cara vai lembrar de você na hora. O cara vai falar. Legal. Vamos chamar o fulano lá que o cara é um cara de gente boa. Toca bem e tal. Porque às vezes o cara toca muito, mas é um cara chato pra caramba de lidar. É. Aí fala, ah, mas que isso é difícil de lidar. É, fala, não, não, aquele cara não rola. Já também vi isso muito. Pô, estou há 14 anos vendo um monte de coisas acontecendo. Olha lá, então acho que esse tipo de coisa rola. Envolve tudo mesmo essa postura. Isso é legal que já encaixou no lance do ter sorte e ir no lugar certo. A parte também de você criar esse laço com o profissional. Sim, é importante. Com respeito. Legal. Vamos responder agora uma pergunta aqui do Jefinho PB. Que ele mandou no Instagram. Beleza. Ele falou, Rodrigo, você sente que nasceu com o dom da música ou entrou nessa vida porque achava bacana e correu atrás e foi estudar? Na verdade, eu sempre gostei de bateria. Quando eu era criança eu já me interessava. Não podia ver ninguém batucando num pandeiro que fosse ou qualquer coisa percussiva assim que eu já ficava doido, entendeu? E aí com 10 anos eu comecei na igreja que tinha batera. Sim. E aí o meu interesse foi pelo instrumento em si. Então quando eu comecei muito novo eu não tinha essa visão de ah, eu quero ser isso na vida ou ah, eu acho que é legal ser músico. Nunca passou isso pela minha cabeça. Meu negócio era com a batera. Eu queria tocar bateria, ponto. Foi natural. É, foi. Natural. Que bacana, cara. Vamos a outra aqui. Aqui foi do Alerson Marcelino, também pelo Instagram. Qual foi a sensação ao tocar com a dupla Chitãozinho Chororó? Foi o DVD, né? Sim. Se gravou. Cara, isso aí, além de tocar com... eles são considerados os maiores nomes da música sertaneja e é o meio que eu trabalho há 14 anos, além de ter esse lado profissional muito forte, pra mim também teve um lado pessoal, porque eu cresci ouvindo Chitãozinho Chororó em casa com os meus pais. Eu sou de Londrina, Paraná, é uma cidade sertaneja, assim, esses interiores, a gente é criado com música sertaneja, né? Então eu ia pescar com o meu pai ouvindo Chitãozinho Chororó, eu, de manhã, eu acordava minha mãe com o discão do Chitãozinho Chororó, então foi uma coisa que, cara, o dia que eu cheguei em casa, que eu coloquei o DVD, que eu recebi por correio, assinado por eles, assim, que eu coloquei o DVD e sentei e pude assistir em casa. Tipo, teve uma realização, além de profissional, como baterista, de conseguir tocar com uns caras desses, pessoal, assim, acho que foi o trabalho mais emocionante, posso dizer que eu já fiz, assim. Nossa, caramba, que bacana, e, assim, como foi o convite pra você gravar esse DVD? Sim, isso aí, quem produziu esse DVD foi o Fernando, o cantor do Fernando Sorocaba, e o Chitãozinho Chororó queria, procurou ele porque eles queriam uma personalidade um pouco diferente no som do que os trabalhos anteriores deles, então eles queriam uma pegada mais rock'n'roll, uma coisa mais country rock, assim, e tal, e o Fernando achou que eu me encaixava pra esse perfil que eles estavam procurando, né. Até tem gente que fala assim, tipo, que dá, às vezes vem num papo que dá a sensação de que eu gravei porque eu toco com o Fernando, mas a relação que eu tenho com o Fernando é de profissional, então se eu não fosse competente pra fazer, ele não tinha me chamado. Tanto é que ele pegou pra esse trabalho dois bateras que tocam, que a gente é muito diferente, que é eu e o Volágio Nescarvalho, esse também como pacote, nós dois gravamos juntos, cada um tocou um tanto de músicas, são dois perfis muito diferentes, mas atuais, é o que tá rolando hoje, assim, no sertanejo e tal, então foi daí que surgiu o convite, pelo meu estilo de tocar mesmo. Sim. Que legal pra caramba, né. Vale mencionar aí. A gente, valeu. Pra caramba. Cara, agora, qual foi a situação mais difícil na sua carreira? Se teve alguma situação, assim? Tive. Eu tive um acidente há três anos atrás, que a gente tava passando o som e eu fui mexer no rack da bateria e tava com vazamento de energia, e aí eu fiquei grudado num choque, eu fiquei grudado no rack e aí ficou uma descarga elétrica em mim, que ficou me, tipo, eu fiquei grudado mesmo. Acho que durou, sei lá, poucos segundos, eu não me lembro muito bem, mas eu fiquei grudado ali, cara, e eu não conseguia me desgrudar, o choque era muito forte, eu senti meus ombros estourar na hora, aí eu joguei meu corpo pra trás, assim, minha mão soltou, e aí meu braço ficou atrofiado e tal, resumindo, meu ombro deslocou com a força do choque, então eu fiquei quarenta dias de tipoia, eu fui pro hospital na hora ali do ocorrido, tiveram que pôr meu ombro no lugar, foi uma dor insuportável, aí eu fiquei quarenta dias parado, usando o imobilizador lá, que o nome é tipoia e tal, e aí quando eu tirei a tipoia, depois de quarenta dias, cara, o meu braço não mexia mais, eu erguei meu braço, tipo, meu movimento não tinha, praticamente, e aí foi um momento mais difícil pra mim, porque ali eu achei que eu não ia voltar mais, tocar batera. Desinspirador. Foi, foi. Falei, cara, acabou tudo agora. Movimento zero, zero. Era pouquinho, eu erguia assim, já me doía, não dava, e aí o médico falava, cara, fica tranquilo que a fisioterapia vai resolver isso aí e tal. Graças a Deus, cara, e aí eu tive um bom fisioterapeuta também que me ajudaram, eu consegui retornar normal, hoje eu tenho a mesma força, a mesma rapidez, os movimentos não mudaram nada, mas não tive sequela, entendeu? Mas foi um momento assim que eu falei, cara, ferrou. Então, pois é. Então, pois é. O Ed falou isso, ele falou, cara, por Deus, que você não morreu na hora. Ainda bem que tu fazia entrevista com ele agora, né? Bom sinal, né? Guil, vamos lá. Você tem tempo pra estudar ainda, Skil? Não tenho. Não tenho. Olha, eu só estudaria hoje se eu fosse um cara muito doido pro estudo mesmo, e eu nunca fui muito. Há 14 anos atrás, quando eu comecei a tocar na noite, eu empilhei minha bateria em casa, e eu nunca mais peguei numa bateria pra estudar. Sim. Aí o meu estudo, como eu toco quase todo dia, o dia que eu não tô na estrada tocando, eu tô gravando no estúdio e tal, o meu estudo é a minha cabeça. Então eu entro no YouTube, fico vendo vídeo, eu ouço todo tipo de música, eu fico antenado como que os caras novos estão tocando, eu estudo mais a minha cabeça, porque a parte física tá em dia, por eu tocar direto. Sim. Pô, todo dia eu toco, uma hora e quarenta de show, ou fico horas gravando no estúdio, então o corpo tá em dia até. Mas eu me preocupo mais com essa parte criativa, a parte de tá antenado, a linguagem, de tá sempre atualizado, pra não virar tiozão, né, cara? Sim, sim. Já tô com quase 32 anos, já dá pra virar tiozão já, né? O cara divulgou eu no... Não, é, mas é isso aí. Não, mas você é antenado também, senão a gente fica mesmo com aquele jeito de tocar de antigamente. Sim. Quando eu comecei a gravar Sertanejo, há 13 anos atrás, tinha produtores com quem eu gravava, por exemplo, que eles não gostavam nem que fazia a flã nas frases pra não sujar. Nossa. Então era... Era bem secão, né? Era. Então isso tudo se atualizou, entendeu? O que eu falo de não ficar pra trás é com esse tipo de coisa. Exato, exato. Entende? Eu aprendi de um jeito lá e isso foi mudando. Hoje em dia a batera tá fritando, né? Nossa. Então eu tô sempre tentando me atualizar pra não ficar pra trás. A gente vai chegar lá. Segura aí, segura aí. Legal. Bom, Skill. Cara, uma pergunta que fazem pra mim. Eu já vim fazendo um workshop pra galera, os bateras. E vamos passar o bastão aí pra vocês pra onde é essa. Cara, gospel shops, cara. Qual que é a sua visão sobre gospel shops? Ó, primeiro que eu queria muito conseguir tocar igual aqueles caras. Eu queria muito mesmo, muito. Eu queria inclusive ver aquilo de perto e morar lá, sei lá, não sei, cara. Ou queria ser só um musiquitinho pra ficar lá vendo naquelas igrejas, assim, aqueles caras tocarem, sabe? Eu acho maravilhoso. Agora, aquilo aplicado no lugar certo, na hora certa, é lindo. E aquilo aplicado na hora errada, no lugar errado, é ridículo. Sim. Então, hoje em dia, o que eu tô vendo um pouco nisso é que a onda é muito massa, mas tem um monte de gente pirando demais nisso. Então, às vezes, o moleque vai tocar lá um country rock ou vai tocar um rock simples ou uma música lenta. Esse dia eu vi uma música pop, cara, e o cara meteu uma frase no meio. Eu tava curtindo a música, música bonita, os cantores cantavam bem e tal, e eu tava curtindo uma dupla até. Aí eu tô lá, meu, na onda ali, tava dirigindo, pô, que música massa e tal. Daqui a pouco, meu irmão, o cara me sai numa frase que eu, sabe, eu assustei, assim, tirou totalmente minha atenção da música. Eu fiquei assim, cara, que isso? Que calma, jovem. Até ficou meio... Não, mas é fogo, fogo. Entendeu? Então, aí fica meio... acho que não rola, né? Sim, sim. É do caramba, né, cara? É sensacional, mas aí foge do bom gosto. Eles aplicam aquilo dentro de um estilo que é feito pra aquilo mesmo, né? Agora, tem lugar, tem hora certa. Sim. E você... você acha... o que você acha... é... uma pessoa que tá começando a parte de versatilidade, cara? Aham. Que são batera versátil. Você acha que não é legal? Você acha que vale a pena? Qual que é a sua visão sobre isso? Ó, no meu caso, eu me dispus a ser um músico de estúdio. E a... uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça era eu não ser segmentado. Tipo assim, ah, o skill só toca tal coisa. Certo. Apesar de... porque o sertanejo tem um leque muito grande de ritmos, de variedades. Hoje em dia, a gente põe forró, como os caras de cima lá tocam. A gente tem a vaneira do sul, a gente mistura o country rock, a gente mistura o arrocha, a gente mistura... Pô, é tanta coisa, cara. Pop. Então, dentro do estilo que eu trabalho, eu não posso ser um cara segmentado, que só toca um... uma coisa só. Ah, o skill só toca vaneira. Eu nunca quis isso. Certo. Eu sempre quis chegar lá e o produtor falar, cara, qual que vai ser... ah, é isso aqui. E eu sair tocando, eu ter linguagem, eu ter o que oferecer pro cara. Certo. Então, eu particularmente aposto nisso, porque pra mim sempre rolou, entendeu? E eu ouço de tudo daí. O grande segredo pra esse lance que eu indico é ouvir de tudo. Deixar o preconceito de lado e abraçar. O Brasil é tão legal nisso. Eu acho que é um diferencial que o nosso país tem, que é não ter, tipo assim, a galera do tal China, a galera daqui, a galera... Aqui é tudo muito misturado. A gente tem essa possibilidade, como eu tô falando do sertanejo, é livre pra... A gente põe música eletrônica, a gente põe tanta coisa dentro de um estilo. Tão livre, né? Então, é, a gente aqui não... acho que ficar com essa onda do preconceito aí, ai, tal estilo, não é legal. Quando eu comentei com você até antes de começar a entrevista, pô, às vezes eu falo, ah, eu ouço de tudo. Daí os caras falam, nossa, mas você ouve até funk. Aí eu falo, ué, e por que não? Se eu quiser ouvir, daí? É, o que que tem a ver, cara? É, você tem preconceito com isso? Tipo, eu tenho que deixar esse negócio de lado, entendeu? Ah, mas você ouve de tudo, mas você ouve tal coisa. Eu falo, cara, se me der na telha, se eu acordar um dia meio animado... Às vezes a galera fica fissuada num estilo só que acaba ficando cega, né, cara? É, sim, e aí eu acho que limita o cara. E é uma bobagem, você defender uma bandeira de um estilo musical, tipo, que besteira é essa? Tudo é música, cara. Tem música boa e música ruim. Falou tudo agora, cara. É, tem rock bom e tem rock ruim. Pra caramba. Eu prefiro ouvir, sei lá, um funk muito bem feito do que um rock mal feito. Exatamente, cara. Eu também concordo, cara. Boa, boa colocação, cara. Cara, o MvitorSS aqui no Instagram perguntou como ele entrou no Fernando Sorocalo. Seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que tem um brother nosso aí, que é o Daniel Piquet, puta guitarrista. Abraço aí pro Daniel. Fez uma entrevista onde vai dirigindo, né? É, muito legal o formato. Põe o Skill na carona lá e vai entrevistando. Ele faz isso com uma galera. Vale a pena conferir. Vou deixar aqui abaixo aqui. Você confere lá, beleza? Bom, pra terminar, deixa uma mensagem pra galera aí, Skill. Nossa, é difícil isso, né? Galera que tá começando aí. Pode crer. Bom, rapaziada, o que eu digo pra vocês é, cara, estudar bastante, tentar ser um bom profissional, tentar ser uma pessoa bacana de lidar. Tudo que você planta na vida não é só na borrachinha, mas em tudo, na pessoa que você é e tal. Eu acho que isso aí você colhe fruto disso. Então, se você é o cara que... Até brinquei nisso nessa entrevista do Daniel, porque é, pô, você vai ensaiar e você rouba o feltro do pedestal de prato. Sabe? A vida vai te cobrar isso de um jeito ou de outro, entendeu? Fala presilha do chimbal. Essas coisas que a gente nunca tem nas baterias de sala de ensaio, porque os caras roubam essas coisas. Sabe umas coisas assim? Então, cara, tenta ser um cara ter um mínimo de ética aí, sei lá, pra tudo, porque a vida vai te trazer coisas boas ou coisas ruins. Então, depende de como você tá plantando pra você colher no amanhã, assim. Famoso karma, né? É. E às vezes, vamos supor, eu penso muito nisso, assim, às vezes vem algum cara conversar comigo hoje, eu não sei quem é o cara. E às vezes, se você trata esse cara mal agora, esse cara pode virar um cara foda amanhã. Sim, sim. Sabe? E ele vai lembrar. Com certeza. Entende? Ou, do mesmo modo, se você trata as pessoas bem hoje, o mundo vai girando, cara. Eu comecei há 14 anos, então tem molecada que eu trocava uma ideia, assim, no MSN, na época e tal, que hoje são grandes bateras. Sim, sim. Entendeu? Que tem um respeito comigo, que tem uma relação massa. Não só bateristas, mas outros músicos. Então, é isso aí. É plantar coisas boas pra gente colher coisas boas. É, o mundo tá girando, né, cara? É isso aí. Então, agradecer aí. Skil. Imagina, cara. Obrigadão, cara. Que prazer. Que prazer. Muito obrigado por disponibilizar aí esse tempo aí. Obrigado por me convidar. Galera, deixa o curtir aí, siga o canal e em breve aí vai ter o canal do Skil, hein? Eu tava conversando aqui, ele vai fazer esse canal, cara. Tenho certeza. Legal. Beleza? Valeu e até a próxima. Abraço. E aí